Mônica, me dá a peneira que eu preciso passar o tomate. Não precisa, mãe. A Sica peneira o tomate pra você. Que isso? Meio de tomate Sica, mãe. Você pode fazer o que quiser. Espaguete ao sugo, derinjela ao forno, filha parmigiana. Isso é pra mim. É meu. Pra mim. A Sica peneira o tomate pra você. Tchau.